Ontem eu postei aqui no canal um vídeo sobre um comando no CS2 que ativava uma espécie de wallhack e que inclusive funcionava no competitivo. Em poucas horas o comando viralizou para toda a comunidade de CS2 e estava impossível jogar competitivo porque além de funcionar para todos, não dava ban. Porém, hoje por volta das 15 horas, a Valve atualizou o CS2, corrigiu diversos bugs e obviamente removeu esse comando. Contudo, eu já descobri outro. Exatamente isso. Outro comando de wallhack que também funciona no competitivo e que não dá ban. Eu vou entrar aqui no mata-mata e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu já adianto, não há motivo nenhum para vocês darem dislike nesse vídeo ou me xingarem por estar divulgando esse comando. Afinal, todo mundo praticamente já está sabendo que o comando foi divulgado em lives famosas, não só brasileiras como também no mundo todo. Além de que o jogo está no beta, então o melhor momento para divulgar esse tipo de comando é agora. Deixa o cara me matar aqui, que aí eu vou comprar uma armazinha, puxar uma álcool, tentar me esconder, enfim. O comando é isso, rapaziada. Olha o que acontece com a minha tela. Vocês podem até achar que não está mostrando nada, afinal ele está circulando todas as entidades que ele deu. Porém, toda entidade que se mexe é um player. Fez sentido? As entidades que não se mexem obviamente não são jogadores, então se você... Nossa, tomou um soco, papai. Passando varanda. Quer ver o outro quando estiver descendo? Olha, aqui é um player. Vocês conseguem notar a gravidade disso daqui? Olha que parada bizonha, mano. Olha isso. Eu vou puxar um competitivo curto, só para mostrar que também funciona no comp. Não vou ganhar, não vou estragar a partida dos caras. Vou usar, mano, ali um, dois rounds no máximo, depois vou jogar de boa. Mas só para vocês verem o quão grave é isso. E é ruim também, porque enquanto não arrumarem esse tipo de coisa, fica impossível jogar competitivo. Eu, por exemplo, que para criar conteúdo e quero jogar MM, eu não consigo. Porque literalmente todo mundo usa esse comando. E aí você fica lá jogando com e contra o wallhacks. Ó. Ativei. Estou no competitivo. Estou 30 segundos para começar. A tela fica muito poluída, muito confusa. Mas o auxílio existe, tá ligado? O auxílio existe. E não é muito difícil de notar, não. Talvez por vídeo esteja parecendo que é difícil, mas não é. Vou mostrar para vocês já no primeiro round. Ó, a partida começando. Vou sentir do contrário do meu time. Vou tentar mostrar para vocês. Dá para ver que os caras estão tudo ruxando no fundo. Tem uma rapaziadinha aqui boa, viu? Ó. Caraca, esse aqui está gordão, hein? Você está maluco? Vou tentar identificar. Aqui, ó. Aqui, ó. Mano, que sacanagem. Sacanagem, velho. Ó, puxei a scout. E com o zoom fica mais fácil, ó. Três ali, mais ou menos, pelo meio. Vamos ver se dá smoke e identifica alguém aqui, ó. Ó, ali é um cara. Mas ele está por trás da parede, não dá para ver. Esse aqui também, ó. Eu sabia, mano. É muita sacanagem. É muita sacanagem. É pior do que o outro, porque polui a tela. Ele marca literalmente todas as entidades. Mas é tão roubado quanto. Muda nada. Sem caô. Roubado igual. Vou desabilitar aqui. Não usem. Se bem que não adianta falar, né? Vai todo mundo usar. Mas eu acho que esse comando tem que ser divulgado mesmo. Streamers famosíssimos lá na Aderinga já divulgaram em live. Porque se a gente divulga, as pessoas usam. Tudo fica impossível de jogar. E a Valve apressa para arrumar isso logo. Ela precisa fazer isso. Se inscreva no canal que você mateu o meio de inscritos. E falta pouco. Agora eu vou terminar essa partida aqui jogando de maneira limpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí